Não foi dessa vez. O foguete mais moderno do mundo, projetado pela empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, explodiu no ar quatro minutos depois do lançamento. A ideia é que em dois anos, o Starship leve o homem de volta à Lua e depois à Marte. O foguete Starship foi lançado da base da SpaceX em Boca Tica, no Texas. Nos três primeiros minutos, aparentemente, estava tudo bem. Mas quando o foguete deveria ter se separado da cápsula, ele explodiu no ar. A missão era um teste e não tinha tripulantes a bordo. O objetivo era checar os motores da Starship e a capacidade de fazer um pouso controlado. A Starship tem 120 metros de altura e pode levar mais de 100 toneladas. Além de pessoas, a NASA quer mandar equipamentos pesados para montar uma base fixa na Lua. Os motores funcionam por seis minutos, dois no ar e quatro para voltar à Terra. E são motores reutilizáveis. O voo teste duraria uma hora e 30 minutos e daria a volta na Terra sem orbitar. Na volta, pousaria no Havaí. A NASA já fechou um pré-contrato com a SpaceX para que, em 2025, o Starship leve os seus astronautas à Lua.